Dentro de dois meses, começam a ser emitidos os primeiros títulos únicos dos veículos no âmbito da simplificação de procedimentos da administração pública para a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos. A informação saiu da sexta reunião ordinária da Comissão Interministerial para a Reforma do Estado, realizada esta segunda-feira, 18 de julho, sob a orientação do Presidente da República, João Lourenço, no Palácio Presidencial. As condições estão criadas para que, aproximadamente nos próximos 60 dias, comecem já a ser emitidos os primeiros títulos de veículos, considerando os trabalhos técnicos e operacionais que foram realizados em torno desta matéria. Na reunião, a Comissão Interministerial para a Reforma do Estado aprovou o relatório de progresso sobre a execução do Simplifica 1.0, que registrou um nível de execução na ordem de 78%. De acordo com os resultados, foi possível desburocratizar cerca de 25 atos administrativos e 73 medidas em diversos setores de atividade, que permitiu a redução dos custos, maior celeridade dos prazos para a emissão, aumento do período de validade, eliminação de documentos e de formalidades que se revelavam dispensáveis. Face aos resultados desta primeira fase, a Comissão Interministerial para a Reforma do Estado aprovou, na mesma reunião, a implementação da segunda fase do projeto designado Simplifica 1.2, que congrega 26 atos e 89 medidas concretas, que, em sede do processo de desburocratização, devem ser suprimidos, integrados ou modificados. Pedro Fiette fez saber que, na segunda fase, o projeto vai abranger-se a homologação de diplomas de estudos do ensino superior no Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior e na Ares, que funciona hoje como um requisito de validade dos certificados de títulos e graus académicos. O que significa que deixa de ser obrigação do cidadão solicitar ao INARES, quer por via física, quer por via virtual, este documento ou esta homologação, sendo que a homologação será feita no quadro do contacto institucional que deve existir entre as instituições do ensino superior e o próprio INARES. Segundo o secretário do Presidente da República para a Reforma do Estado, outra medida a ser tomada é a instituição do Alvará Único Comercial. Hoje, como sabemos, ele tem o período de validade de cinco anos e com esta medida ele passa a ser vitalício, o que significa que o agente econômico já não terá necessidade de renovar o Alvará Comercial. O Alvará de Licença Industrial também será um documento de validade vitalícia e vai ser ainda alargado para dez anos o prazo do Alvará para o exercício de atividades de restauração. Outra medida de realce é o deferimento tácito da licença ambiental, nas circunstâncias em que o órgão competente não responda num período superior a 30 dias. O órgão licenciador pode, havendo resultado positivo do estudo de impacto ambiental, emitir a favor do agente econômico o Alvará de Licença Industrial. O Executivo também prevê a instituição da Licença Única de Intervenção Urbanística, documento que vai reduzir e unificar um total de cinco licenças de obras atualmente exigidas. Com esta Licença Única de Intervenção Urbanística, o particular, num só documento, terá o direito então de edificar a obra, de colocar tapume, de vedar, de fazer demolições e de recolher escombros sem necessidade de passar cinco vezes na administração como hoje ocorre. Ainda no âmbito do projeto Simplifica, foi aprovada a isenção da licença para obras de pequeno impacto, como as de conservação, reabilitação, reconstrução e as obras em terrenos loteados. Acura de